Meu Deus, aqui estou Diante do teu altar Me despojei de tudo Pra poder te encontrar Minha alma está vazia Pra ser cheia do Senhor Me dá tua alegria Faz de mim um vencedor Toca Jesus No meu coração Vem me possuir E me dar a tua unção Toca Jesus E faz tudo novo Derrama o teu Espírito E renova o teu povo Meu Deus, aqui estou Diante do teu altar Me despojei de tudo Pra poder te encontrar Minha alma está vazia Pra ser cheia do Senhor Me dá tua alegria E a paz de mim um vencedor Toca Jesus Jesus No meu coração Vem me possuir E me dar a tua unção Toca Jesus Toca Jesus E faz tudo novo Derrama o teu Espírito E renova o teu povo Toca Jesus Toca Jesus Toca Jesus No meu coração No meu coração Vem me possuir E me dar a tua unção Toca Jesus E faz tudo novo E faz tudo novo Derrama o teu Espírito E renova o teu povo Doce Doce Theatre 23 20 22 25